que não vai ter a identidade revelada, carrega um trauma. Ela denuncia que o filho caçula foi estuprado até os 13 anos pelo próprio primo. O crime acontecia dentro da casa da vítima, na zona oeste do Recife. Era mais durante o final de semana. Durante a semana, à noite, quando meus filhos iam dormir, eu e ele ficava com o meu de menor. E durante a semana, era quando meu filho mais velho ia trabalhar, o do meio ia para a rua, não tinha hora para voltar. Ele já sabia, meditava o horário, tudinho, do meu menino, o do meio, que saía e voltava. Ele sabia a hora, tudinho, aí praticava o fato com o meu filho. E eu estava no trabalho. O caso foi descoberto pela mãe, em agosto do ano passado. O estudante teria mandado mensagens contando tudo para uma amiga do colégio. Ela foi mostrar à mãe, a mãe viu, viu que é uma coisa muito séria. E mandou para mim. Eu estava no trabalho, nesse dia. Aí ela mandou os plintos todinho da conversa dele com as duas coleguinhas. Que ele não confiava em falar para ninguém da família, porque o estrupador, ele ameaçava ele. Esta mulher, que é parente da vítima e do suspeito, disse que o primo investigado teria praticado os atos dos 17 até os 20 anos. Meu sobrinho tinha 10 anos, quando começou, e hoje ele se encontra com 14. E o acusado, ele tinha 17 anos. E hoje ele se encontra com 20. Quando ele completou a maioridade, ele continuou abusando do seu sobrinho? Continuou, porque a gente descobriu agora em agosto e ele já tinha 20 anos. O estudante fez exame sexológico no Instituto de Médicina Legal, o IML. A família não recebeu o laudo, mas disse que a equipe da perícia teria encontrado sinais de que o menino foi estuprado. Ela disse, olha, está bastante machucado, está muito vermelho e tem umas feridinhas ao lado ainda cicatrizando, que estão ainda inflamadas. É muito triste, é uma dor muito grande. Ele acabou comigo, acabou com as tias, com minha família. Eu não durmo, eu não como. É muito triste. A vítima é acompanhada por psicólogos. O caso foi registrado no Departamento de Proteção da Criança e do Adolescente. Mas a família denuncia que a investigação está parada. Nem as pessoas que ouviram ele foram intimadas, as chamadas para poder contar o que ele disse. Nem o próprio foi intimado. Então isso é o que mais revolta, é ter que colocar o meu sobrinho dentro de casa, ter que ficar com ele preso, passear com ele em outros lugares, porque ele fica com medo de encontrar com o marginal aí na rua. Enquanto o outro está andando, está passeando, está vivendo a vida dele normal.